Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos resolver agora a figura número 90, o pouso do pato. Então, olha só, o patinho, ele está pousando, olha as asinhas dele, o pezinho já esticadinho para alcançar o solo. Então, vamos pegar o nosso tangrã, vamos pegar os dois triângulos maiores, colocar assim para fazer as duas asinhas do pato. Vamos pegar o quadrado, colocar aqui para fazer o corpinho do pato, o paralelogramo, assim. Vamos fazer assim. Isso, vamos ver aqui assim. Vamos ver, assim, acho que vai ficar bom. Agora vamos pegar um triângulo pequeno e um triângulo grande. Vamos pôr aqui assim. Isso, vamos ver como está ficando. Isso, e agora o pezinho do pato. Olha, o pezinho esticadinho para alcançar o chão. Ele está pousando. Vamos dar uma olhadinha. Isso mesmo. E está pronta a nossa figura número 90, o pouso do pato. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia, inscrevam-se em nosso canal.